Os benefícios para melhorar a vida de quem tem mais de 60 anos, os direitos das pessoas idosas. Quase 1 milhão e 700 mil carteiras para essa população foram emitidas nos últimos 7 anos, tempo que eles conquistaram mais direitos. Além do aumento da cobertura de vacinas, também foi ampliada a oferta de medicamentos a essas pessoas. Veja na reportagem da NBR. Os idosos já representam 13% da população brasileira. São cerca de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Hoje, a expectativa de vida no país é de 73,6 anos. E com a população vivendo mais tempo, é preciso garantir ações que permitam uma melhor qualidade de vida aos idosos. Nos últimos anos, por exemplo, para melhor atender quem tem mais de 60 anos, profissionais que trabalham na atenção básica do Sistema Único de Saúde recebem capacitação. Além disso, foi ampliado o acesso a medicamentos contra asma, hipertensão e diabetes, doenças comuns na faixa etária. Com 79 anos, Dona Rosa tem diabetes e pressão alta. Os medicamentos ela busca todos os meses na farmácia popular. Se tivesse de comprar, ia lá uns 500 reais. Uma outra medida para garantir mais qualidade de vida à população idosa foi o aumento da cobertura vacinal contra a gripe. Seu Elvio, de 73 anos, conta que sempre toma vacina. Depois que começou essa vacinação, eu praticamente, gripe, ameaça de pirâmide, essas coisas, eu afastei completamente. Eu não sinto problema algum. Se o passar dos anos trouxe a experiência, pode-se dizer que o tempo não levou embora a disposição e o bom humor desse pessoal da terceira idade. A participação é reativar as pessoas, a amizade que a gente pode criar, né, ter, né. E assim a gente faz exercício, é muito bom para a saúde isso aí. Esse grupo levanta cedo para se reunir três vezes por semana aqui em Brasília. Nesse espaço, eles conversam, interagem e participam de atividades como dança e ginástica. Ao todo, mais de 400 mil idosos participam dessa iniciativa, realizada pela rede de assistência social em todo o país. Essa iniciativa é chamada de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltada para a qualidade de vida de idosos e que atende mais de 12 mil grupos da terceira idade no país. Aí, gira para o outro lado. Essa ginástica aqui para nós é assim, não só o exercício, né, que a gente faz, mas também a convivência que nós temos com outras pessoas. Eu tinha problema de labiritite, eu tinha problema de artrose, muitas dores na cervical e a minha amiga falou aqui da nossa ginástica aqui do Crais e eu senti vontade de vir. E vi, experimentei, com um mês eu já estava bem melhor e hoje eu não sinto nada, até o labiritite foi embora. Esse convívio ajuda a evitar doenças como depressão, esse tipo de coisa. Outra ação para esse público é o atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade. Segundo o Censo da Assistência Social, quase 3 mil idosos que sofreram violência dentro de casa e outros 4 mil em situação de negligência ou abandono foram atendidos no país. Outra garantia da assistência social aos idosos é o benefício de prestação continuada, que paga um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Mais de 1 milhão e 800 mil pessoas com mais de 65 anos são apoiadas no investimento de mais de 9 bilhões de reais. É fundamental, ele resgata a condição de cidadania, ele resgata a possibilidade de participação. Aos 76 anos de idade, seu antenor viaja pelo menos uma vez ao ano com a família. A próxima viagem já está programada. Nos próximos dias, eles vão para a Aparecida do Norte, em São Paulo. O trajeto será feito de ônibus. O casal sempre aproveita o direito de viajar de graça com a carteira do idoso. De acordo com o Estatuto do Idoso, as empresas de ônibus interestaduais devem reservar duas vagas gratuitas em cada veículo para quem tem mais de 60 anos e tem renda mensal de até dois salários mínimos por mês. As empresas também são obrigadas a dar desconto de 50% no valor das passagens, nos casos que excederem a cota gratuita. Quem pode comprovar renda precisa apenas apresentar um documento de identidade e de quanto ganha por mês. Já quem não tem como comprovar renda, precisa apresentar a carteira do idoso. Desde 2007, já foram distribuídas quase 1 milhão e 700 mil carteiras do idoso. O cartão também é concedido através dos gestores municipais de assistência social, que entram no sistema informatizado, coordenado no âmbito federal, e que indica a necessidade, a condição de vulnerabilidade que esse idoso vive e, portanto, dá direito a uma previsão também legal de acesso a passagens gratuitas para os transportes intermunicipais, interestaduais e de acesso a alguns benefícios que as localidades possam oferecer. É uma bênção a gente não pagando, porque aquele dinheiro que às vezes a gente ia comprar outras coisas, já tinha que pagar a passagem, né? Então agora a gente não paga mais, eu estou satisfeito. Para mim é bom, para mim é ótimo. É bem melhor pagar pelo menos só 50% do que pagar 100%. E melhor quando a gente viaja 100%, igual eu vim de Rondônia para cá sem pagar. O idoso já está velho, ele quer dar uns passeios e sem pagar nada, melhor. E até a próxima.